Olá pessoal, aqui quem fala é o Gus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso tutorial de Godot Onde a gente está fazendo o joguinho do Flap Mario Está bem bacana o projetinho, está bem legal, está bem divertido de fazer O joguinho também ficou bem bacaninha por causa dos áudios e sprites do Super Mario Que dá aquela nostalgia para quem é da época e quem jogou muito o Super Nintendo Que é o meu caso, né? Vamos lá A gente fez na última aula a tela do Game Over Funcionar ali os botõezinhos, carregar, tocar a musiquinha Hoje vamos para a tela de menu e vamos também, como a tela de menu é bastante simples A gente vai fazer também o script de salvar o recorde e mostrar aqui na tela do Game Over Antes de continuar então, quero te convidar a ser padrinho do canal, ser um patrocinador Link do padrinho está na descrição Se você for lá o padrinho Game Developer Junior, você vai ter acesso aos fontes dos tutoriais criados aqui pelo canal a partir da data que o padrinho foi criado, né? No caso, os tutoriais antigos até nem tenho mais os scripts a postar lá porque se eu tivesse eu até postava, tá? Então, a partir de agora, desde o padrinho foi criado daqui pra frente, você vai ter direito aí a baixar os fontes aqui do projeto, tá? Então, também quero agradecer ao Claudio aí, eu sei que eu pulei alguns vídeos O Claudio foi nosso primeiro patrocinador, pelo menos é o único até o momento aí do nosso projeto, tá? Claudio, muito obrigado por patrocinar o canal O que mais? Tem aí também os cursos da Udemy que eu estou lecionando, né? De Unity e Godot, são quatro cursos até o momento O link está na descrição do meu perfil, você confere lá Tem o cupomzinho GUSGAMEDEV que você ganha o desconto máximo, né? Deixando o preço mínimo dos cursos E também a Yuri me garante aí 30 dias pra você se arrepender, né? Se você não gostar dos cursos, você pega e pode pedir o reembolso e o seu dinheiro de volta, tá? Também tem as minhas redes sociais e demais links aí na descrição deste vídeo Então, bora para o nosso projeto Vamos lá, vamos lá Tela de menu, né? Telinha de menu aqui, ó Botãozinho Play Igual ao outro botão, tá? Seleciona o botão BTN Play aqui, rapidácio, ó Inspector Node Signals Press it E aí Tem que linkar aqui no menu Só que a gente não tem o script no menu ainda Então, o que a gente vai fazer? Fecha, para tudo Clica aqui no menu Clica com direito Attach script Seleciona a pastinha Volta Seleciona a pastinha scripts Menu scripts Save Beleza? Cria Tá aqui o nosso menuzinho Com o script menu Agora, clica no botãozinho lá Inspector Node Finals Press it Clica no menu para linkar com o menu onde está o script Beleza? Então, aqui, ó Apaga o red Aqui, nós não vamos usar Aqui, é simplesmente isso que a gente vai precisar E o que a gente vai fazer? Quando a gente vai na tela do menu e botar play Tem que começar o jogo, né? Então, aqui, ó É... Get3 Get3 Ah, tem uma coisa aqui que a gente vai precisar da red sim, né? Get3. ChangeScene Vamos para a próxima cena Que é a cena do jogo Aqui, eu vou clicar lá na pastinha cenas Clica com o direito em cima da cena game Copia o caminho Copia o path Cola aqui Para eu ver Tá? No ready aqui que eu apaguei Vamos voltar o ready aqui A gente vai precisar dela sim Ready Tá? E aqui a gente vai pegar a musiquinha Que a gente também não colocou no menu ainda, né? Então, seleciona o menu lá em cima Adiciona o nodo filho Audio Stream Player Coloca lá F2 aqui para renomear Chamei de music Tá? Vou jogar lá para cima também para ficar organizadinho aqui Beleza? O stream aqui que ele precisa dentro do inspector A gente vai arrastar para lá Pastinha áudio É... Menu Mario Song Jogo para cá Perfeito? Ctrl S Deixa eu ver se tem algum erro de script Acho que acusou um erro aqui Mas não foi nada Então aqui no menu game É isso mesmo Scriptzinho Ready Então aqui a gente vai pegar aqui Cifrão music.play Vamos testar e dar um playzinho aqui Ah, já começou o jogo Tá, então A gente tinha colocado a cena do game Como principal aqui do nosso projeto Já que ela Seria melhor para a gente ir testando aqui Agora que a gente criou o menu E o menu está pronto A gente vai fazer o teste Fazer os testes O jogo sempre começando do menu Para a gente mudar então Qual a cena principal do nosso projeto A cena que o jogo vai iniciar A gente vai lá em... Deixa eu tentar lembrar agora Edit Editor Settings É isso Ah, meu Deus Esqueci Espera aí Vamos lembrar aqui Rapaziada É assim que se faz Não é ao vivo Mas... Eu acho que em Project Espera aí Vamos achar aqui Project Project Settings General Vamos achar aqui Config No Name Tá, não Run Aqui, é no Run É... Project Settings General Tem o Application Run Aqui, ó Main Scene, né Tem aqui a cena principal A gente vem na pastinha aqui Fine File Assets Scenes E aí eu escolho a cena menu Cena menu é a nossa cena principal Vai ser sempre a primeira cena A entrar no jogo Quando o jogo iniciar Beleza? Então, Ctrl S Eu dou o Playzinho aqui E agora ela vai começar pela cena principal Tá tocando a musiquinha aí Top também Tocou um Mario aqui chutando cartaruga Dá o Play Beleza? E aí A gente vai usar a nossa pontuação de 5 pontos Barremos Botamos Esse aqui a gente já testou Vamos voltar pro menu Bombando, né? Ok O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui Pra salvar o nosso record, né? Salvar o nosso record Pra isso a gente vai criar um script Onde ele não vai estar ligado a nenhum nodo, né? Vai ser tipo um game controller da vida Alguma coisa do tipo Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai na Na aba script Você vai estar com o seu script aberto Você vai ter aqui a lista de scripts Ao lado Se não tiver Se tiver todos fechados Não tem problema Porque o que a gente precisa Eita, bugou ali O que a gente precisa É esse menu file Aqui, ó File New Ele vai criar um script novo Vejam que ele não sugeriu nome Não sugeriu pasta Não sugeriu nada Vamos abrir a pastinha Assets Scripts E O que a gente vai botar aqui? Pode botar game controller Game manager Só que aqui a gente tá usando Só pra score, né? Tanto faz também Save 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 data Vou botar aqui, né? Save data.gd Vai ser o nosso script Save data Que ele vai gravar Os nossos Dados Tá? O que a gente precisa Aqui Neste cara A Godot Ela salva Eu acho que eu já tenho Um vídeo sobre isso Aqui no canal Se não estou enganado Mas vamos lá A Godot Salva isso Em arquivo, né? Então a gente vai fazer aqui, ó Eu vou botar uma constante Já que ele não vai mudar Const E vou chamar ele de File Path Ou seja, caminho do arquivo Tá? File Path Que eu vou dar pra ele Vai ser o seguinte Vai ser user Dois pontos Barra barra E aí eu dou o nome do arquivo, né? Eu vou dar aqui Game Ponto data Ok? Esse é o nome do arquivo Que eu vou salvar Ok? O que a gente precisa aqui? Nós vamos criar Três funções E a red vai ficar aqui Nós vamos criar a primeira função Que ela vai salvar O record Então eu vou criar aqui A func Save Vou chamar de save, né? Save Beleza Dois pontos Pass Outra função Func Load Vai carregar Nosso Ah, mas isso aqui Eu vou ter problema Com esse load nome Então eu vou chamar aqui SaveScore SaveUnderLineScore LoadScore Pass E tem o setScore Func SetScore Então a gente vai ter Essas três funções Vamos ter mais uma variável Duas variáveis Que eu vou criar aqui É o var Que eu vou chamar de best Score E vai começar com o valor zero Mas aqui tem um esquema Toda vez que eu atribuir Um valor para essa variável Eu quero que ela Horde Alguma outra função Dessas aqui Toda vez que eu chamar lá Por exemplo Como é que é o nome? SaveData.bestScore Recebe um determinado valor Ele vai Chamar Uma determinada função Então para isso Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso aqui Do setGet Toda vez que ele der o set Ou o get Aqui a gente não tem A gente não vai fazer nada No get SetGet Aí eu vou chamar Quando ele der o set Por exemplo Eu vou chamar A função ali Set Underline Score A gente vai fazer só Para o setScore Ok O que vai acontecer Quando eu Jogar um valor Para dentro dela Eu vou pegar E vou Armazenar Na minha variável Aqui o meu setScore Vai ter aqui O newScore Uma nova pontuação Como parâmetro E ela vai fazer assim O bestScore Vai receber O meu NewScore Que eu vou passar aí Para o parâmetro Ok Uma vez que eu Joguei o meu valor Para essa variável Ele vai Salvar a variável Então eu vou chamar aqui O saveScore Ok Então toda vez que eu Atribuir um valor Para ela Ele salva Essa informação Ok Como é que eu salvo Essa informação Existe uma regra Aqui Para fazer A gravação E O carregamento De dados Primeiramente Eu tenho que Declarar uma variável Do tipo File Para carregar um arquivo Então eu vou chamar aqui De File Ou de Data Sei lá Como você preferir Aí eu vou Chamar aqui Uma classe Do File.new Desculpa É File.new Isso aí Está certo File.new Então eu criei um novo arquivo De mais variável E agora eu preciso Abrir esse arquivo Escrever nele E depois fechar Então toda vez que a gente Trabalhar com arquivos Na Godot A gente precisa Criá-lo Abrir Utilizar ele Para alguma coisa E depois fechar Então como eu já criei Então agora eu vou Abrir o arquivo File.open É uma função Abre parênteses O que ele espera aqui Ele espera O caminho do arquivo E o que eu vou fazer com ele Então o caminho Eu já tenho aqui Nessa constante No File Path E o que eu vou fazer com ele Eu vou escrever nele Já que eu estou salvando Então é o File.write Fecha parênteses Beleza? Uma vez que eu escrevi Esse arquivo Eu vou gravar o valor Dentro dele Então para gravar o valor A gente faz assim File.store Por que que não está carregando O autocomplete Estou achando estranho isso É o Store.underline.var Porque eu estou trabalhando Com uma variável única Eu só estou trabalhando Com uma variável Dentro desse meu arquivo Se eu estivesse trabalhando Com mais informações aqui Seria um pouquinho diferente Não ia ser bem Desta forma aqui Desta forma Eu estou trabalhando Com uma única variável Dentro do arquivo Isso aqui seria Mais ou menos Como o Player Prefabs Lá da Unity Para quem trabalha com a Unity E aqui eu vou salvar O meu Score Que é o meu Best Score Salvei o valor E aí eu File.close Eu fecho o arquivo E está tudo resolvido Tudo é função Então tem que abrir E fechar parênteses Então eu salvei o arquivo Eu passei um valor Para a minha variável Joguei um valor para ela Eu fiz assim Lá em um determinado momento Best Score SaveData.bestScore Igual algum valor Ele vai entender Que eu estou atribuindo Um valor para essa variável Vai chamar essa setScore Com o parâmetro Que é esse valor Que eu estou atribuindo Como newScore Essa variável Então ela vai receber O valor Que eu estou passando Para ela E vai salvar aqui O SaveScore Ele vai pegar Essa variável E vai salvar ela No arquivo Beleza? E agora Quando eu começar O jogo Toda vez que eu começar O jogo Eu quero carregar Essa Essa minha variável Então eu vou dar aqui Um LoadScore No Ready Para já ter Esse valor Carregado aqui dentro Dessa variável Eu tenho que fazer Então os mesmos processos Como se fosse escrever Só que aqui Eu estou lendo Então eu tenho que Criar um arquivo Abrir o arquivo E dizer o que eu estou fazendo Nele E depois Fazer Alguma coisa Com essa informação Que eu li E fechar o arquivo Só que aqui A gente tem que Fazer o seguinte Primeira coisa A gente Declara a variável Var File E joga aqui Um File com L Maiúsculo Ponto New E ia lá Beleza? Ele jogou ali Então ele vai verificar Se já existe Alguma coisa desse tipo If File Que a gente acabou De abrir Já existe Ponto Com esse Até ele Nem precisa passar o caminho Só verificar se existe File Como é que é? File Underline Exists E aí eu passo o caminho E vai verificar Se esse caminho já existe E vai verificar Se esse caminho Se esse arquivo já existe Eu preciso fazer isso aqui Sempre para Iniciar uma variável Do tipo File Para poder Trabalhar com os arquivos Então se o caminho Já existe Se esse arquivo já existe Então Você tem que fazer Alguma coisa Fazer alguma coisa Se o caminho já existe Então vamos lá File Ponto Open Daí a gente faz igual O outro Ponto Open Passa lá O File Path Vírgula O file Com L Maiúsculo Ponto Read Que a gente está lendo Lendo o arquivo Leu o arquivo Se tem o valor lá O que eu vou fazer? Vou Buscar Best Best core A minha variável Vai receber Um determinado valor Então é o File Ponto Get Underline Var Que é a variável Que a gente salvou Deu um Story Var Agora a gente tem Um get var Pegamos a variável E agora a gente precisa Então Fechar Esse arquivo Vou dar aqui Um file Ponto Close Vamos ver se assim A gente não vai ter Nenhum problema Tá Se a gente não vai ter Problemas assim Vamos dar uma olhada Ctrl S Então a gente Salvou o arquivo Carregou o arquivo E Atribuiu O valor da variável Tá Então eu vou dar um Ctrl S Aqui Salvamos E agora Para a gente poder usar Esse cara aí Ele ficar sempre disponível Para nós A gente tem que fazer o seguinte Vim aqui em Project Project Settings Autoload Vamos Buscar aqui no caminho Esse script Então Assets Scripts Vamos vir em Save Data Vou dar Um adicionar aqui Adicionou Já tá o Singleton Habilitado Ou seja Ele vai estar acessível A gente vai ter somente Uma única vez Este arquivo Dentro do nosso sistema E ele vai estar Acessível A todas as outras classes Todos os outros arquivos E a necessidade De a gente ficar Buscando Assim como a gente fez Na cena game Por exemplo Que a gente precisava Em outras cenas A gente sempre tinha que Declarar uma variável Para poder ter O valor dela Tinha que carregar Ela como Current Scene Para poder acessar As informações Nesse caso Ele vai estar Sempre disponível Então dei um close Aqui Carregamos O que a gente vai fazer? Lá no game over Agora a gente vai Carregar então Essas variáveis Então aqui No game over A gente tem as labels É canvas A gente vai ter O last score Vai receber Um determinado valor E O last score .text Vai receber Um determinado valor E a gente vai ter Aqui o canvas Best score .text Aí a gente vai fazer O seguinte Vai receber o que? Vai receber o best score Lá do nosso Do nosso jogo Como é que a gente Vai fazer isso? Ah tá Como ele é Ele é uma string A gente vai fazer o seguinte Vou colocar só o valor aqui E a gente vai perder Aquela informação Que a gente tem lá O escrito last Ou best Então por isso Que eu vou escrever aqui O best Dois pontos Espaços Aí eu concateno Fala com a concatenação Mais STR E vem aqui E vem aqui O save data Save data Ponto Best score Pego o valor Do best score Ok? E o last score O que a gente vai jogar Para ele aqui? O que a gente vai jogar Para o last score? Vamos fazer o seguinte Para a gente não ficar Acessando lá A cena game O que a gente vai fazer? Vai jogar aqui Na própria No próprio script Do save data Mais uma variável Só que a gente não vai salvar Não vai fazer nada com ela Vamos usar aqui só como Um atalho Para botar aqui O last Underline Score Recebe zero Então a gente vai fazer A mesma coisa aqui Com o nosso Last score Vamos lá No script No script Do game over E aqui a gente Faz a mesma coisa CTRL C No save data A gente só vai usar A variável lá Mas a gente não vai salvar Só vai usar Ela como Atalho Para a gente poder Acessar o valor Ok A gente está carregando Salvando Porém a gente não está Atribuindo O que a gente precisa fazer? Precisa fazer Deixa eu ver Onde é que a gente salva Esse valor Acho que é lá Na Game over script Não Pipe Deixa eu dar uma Pensada É aqui Aí lá na cena game Na cena de game over Na cena de game over O que a gente vai fazer? Antes de todos esses itens aqui Ele vai parar a cena E vai fazer o seguinte O save data Ponto Last score que a gente tem lá Recebe a nossa pontuação atual Que é o score Nossa variável aqui Da cena Da cena principal Da cena game Ok E agora a gente precisa Fazer o seguinte Se o nosso score A gente está marcando Neste momento É maior Que o best score Que a gente tem salvo Lá no save data Ponto best score Ok Se ele for maior E aí a gente precisa Salvar né A gente precisa salvar Esse valor Como é que a gente faz? A gente vai aqui Save data Simplesmente assim Ponto Best score Recebe A minha pontuação Caso contrário Ele não vai receber nada Ele nem vai passar por aqui E aí vai chamar As outras telas Mas Gustavo A gente não está salvando O best score aqui Lembra que a gente Mostrou aqui No save No momento que eu Atribuir o valor Ele vai chamar O set score aqui Fazer o save score aqui Né E vai cair aqui dentro Tá Por causa Exatamente Desse set get Tá Se a gente não fizer isso Se a gente não tivesse Esse set get Para salvar Aí sim a gente teria Que salvar ali O save O save score Daí passando Por parâmetro O valor Tá Mas assim Já está de boa Tá legal Assim A gente só atribui Ele chama o set Entra aqui Popula variável E chama A função de save E grava Tá Então aqui Beleza Ctrl S Quando der o game over O jogo vai parar Vai Preencher O último Pontuação Com pontuação atual E vai verificar Se a pontuação atual É maior Que a pontuação melhor Que você tinha antes E sim Então ele grava Dentro do best score Tá Ctrl S E a gente vai testar agora Vamos ver se isso aí Tá funcionando Não play Uma pontuação Morri No last jogo No best jogo Vou jogar de novo Não vou fazer nenhuma pontuação Tem que ser zero E um Agora No last tem que ficar zero No last zero Best continua Ok Fecha o jogo Vou jogar de novo Um outro dia Beleza Joguei de novo Vou jogar lá Fechei o jogo Morri A minha melhor pontuação Ainda tem que tá lá Tá lá Tava salvo Lá no game data Lá no save data Beleza Então fizemos aí A nossa Melhor pontuação O nosso joguinho Está Pronto Vamos dizer assim Fizemos aí Tudo o que precisava fazer nele Botamos Tela de menu Músicas Efeitos sonoros Record Tela de game over Botões de retornar E jogar novamente Botão play Acho que é tudo isso Mas ainda vou fazer Mais uma aula Para a gente finalizar Esse projeto Com uma coisinha Bem simples Nada demais Mas Que é legal Então até a próxima aula Deixou o joinha Se é inscrito no canal A gente se vê no próximo vídeo Obrigado pela sua paciência Sua audiência E até lá Obrigado por assistir